E o governo federal zerou o imposto de importação de oito medicamentos utilizados no tratamento de câncer, como leucemia, linfoma, câncer de mama ou de pulmão, além de doenças como anemia, esclerose múltipla e dermatite atópica. Também foi zerado o imposto de equipamentos utilizados em cirurgias no quadril e no joelho. A medida passa a valer nos próximos dias.